Olá, ansios e valentinas! Como estamos? Hoje vamos conhecer a casa de mamãe, Kris Jenner. Sim, mamã Kris abriu a porta de sua casa para o canal da Architectural Digest, que é tipo uma vogue, só que para assuntos de arquitetura, casa e etc. Esse canal tem vários outros famosos, que inclusive eu já fiz um vídeo reagindo à tour da casa do cristal pernudo sem sal, Kendall Jenner. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas, gringa de tutupau, que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram e no Twitter, que inclusive o meu nome no Twitter é, nesse momento, futuro adotado da Kris Jenner. Acho que esse vídeo já diz muito, né? Vou conhecer a minha possível casa no futuro. Eu, um homem já velho, de cabelo griságio, falando que quer ser adotado pela Kris Jenner. Enfim, a cara de pau. Eu estou aqui ao muito fanboy do Jack e mais uma camiseta e um chaveiro que eu tenho ali. Vou colocar aqui para a gente começar e ver o que Mama Kris esconde por trás dessas quatro paredes. Vamos ver, então, qual é o habitat natural de Mama Kris. Oi, pessoal. Mama Kris vem para a minha casa. Nossa, é uma casa bem chique, né? A Mama Kris é uma blogueira da melhor idade, né? É uma casa muito aberta, deixa ela muito zen. Olha a chiqueza dela, com um hobby de seda. A casa realmente... Eu gostei já de início, assim, da casa ampla. Muito zen, muito relax. Já estamos gostando. A sala de estar. Gente, então, uma maçã de metal. Ou é uma cereja? Deixa aí nos comentários, por favor. Nossa, a Mama Kris tem muito bom gosto, né? Eu sei que ela é uma colecionadora de arte. Inclusive, ela adora falar isso no reality. Gente, que casa linda. Eu amei. É branco, tem um chão de madeira. Os móveis bem fofinhos. Tipo assim... Convidativos, né? Não tem muito ângulo. Muito naturalzinho. Imagino. Mama Kris, a senhora gerencia... Quantos filhos? Seis, né? Sem se contar as outras pessoas que você deve gerenciar. Mas o reality tá certo. Eu não sei se essa é a casa atual. Não lembro mais. Porque o vídeo é de 2019. Detalhe, né? A Mama Kris falou que é aberta pra cozinha. Escorpiana, né? Tô sentindo aqui essa transmissão. Essa sintonia. Diferente da filha dela, que também é de escorpião. Eu simpatizo muito com a Mama Kris. Eu amei essa poltrona branquinha. Queria. A gente estudou de botar uma poltrona em casa. Esse sofá veio com essa casa, né? E já tá quebrado. Toda vez que eu levanto, ele dá um... Quer dizer que ele tá afundando mais. Mas enfim. A ovelha. Achei que fofo. Diferente. Ah! Mama Kris é muito amiga da Chrissy Teigen. A esposa do John Legend. Não sente na ovelha de Mama Kris. Achei que é uma pessoa que ama um gorô. Essa pessoa se chama Mama Kris. Tudo ela tá tomando um gorô. Inclusive, ela adora falar que... Ai, vamos beber? Não, tá muito cedo. Aí ela responde... Em algum lugar do mundo, já passou de meio dia. E tuto palo. Ai, que chique! Ai, Mama Kris é muito personalizada. Você fuma, Mama Kris? Que feiura! Ô, mamãe! Não, não fuma, não! Gente! Tô chocado! Como que... Como que você quer envelhecer bem, Mama Kris? Você fuma? Não há facelift que resolva os danos do cigarro, mamãe? Ah, eu amo esse cachorrinho, Jeff Koons. Eu só sei por causa da Lady Gaga. Tutu palo? Gente, eu sou apaixonado com cozinha. Eu não sei vocês. Nossa, eu amei a cor do armário. Esse azul marinho profundo. Muitas frutas. Nossa, olha a coifa. O exaustor. Gente, a casa é muito bonita. Nossa, a Mama Kris tem muito bom gosto. Olha o fogãozão! Ai, esse fogão é muito chique. Ah, parece a coisa da casa da sem sal, que tem uma torneira só pra encher a água. e a pedra no fogão. A Kylie também adora fazer um cookie. Esses dias eu vi no último vídeo que a Kylie postou que o canal da Kylie é cookies, vlogs e ela bebendo. E tá errada? Aham. Ai, gente! São dois fornos! Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bocas no fogão. E tipo, é o fogão inteiro. Deve ser maior que essa mesa. Com dois fornos. Que soberba. Que isso, chuchu? Ah, não é pinha. Pinha, melão, abobrinha. Gente, limão verde aqui, normal, em inglês, não é lemon, é lime. E é muito caro. Pelo menos aqui, eu nunca fui pros Estados Unidos. Aqui é muito caro. E o abacate também. O limão siciliano é barato aqui. Tem vez que esse limão, um limão, custa, sei lá, três euros ou é o quilo. Tem vez que eles vendem ou a unidade ou o quilo. É um absurdo de caro. Mama Kris está com uma cumbuca cheia de limão. Do nosso limão. A abobrinha também é cara aqui. E abacate. Uns abacate bonitos, grandes. Orgânica! Ela faz a organicidade dela. Ai. Nossa, a casa é muito chique. O piano é uma das minhas famílias da casa. Lindo aqui. Kanye e Kim me dão isso para o Christmas. Ai, presente do Kimmy. Que eles se divorciaram, né? Inclusive, tem vídeo aqui no canal, se você quiser conferir. Todo mundo precisa de um piano, né, gente? É verdade. Eu gosto do humor da Mama Kris. Ela é tão pra cima. Não sei, será que a Mama Kris é brava? Não tem cara. Ai, que tudo. Powder room? Ah, tá. Pra retocar a maquiagem, né? Lavabo. Achei que era outra coisa. Quem que é? Waldo Fernandes. Eu achei que era brasileiro, por isso que eu voltei. Mas não, deve ser hispânico. Gente, o banheiro é preto. Chique. Uma coisa mais glamour, né? Então, os croquis. Eu ainda não entendi. Eu não sei. Nunca foi para os Estados Unidos. Mas eu não sei porque todo lugar eles têm uma caixinha de lenço. A Ariana Grande um dia postou foto lá que ela estava sentada perto da cama e tinha uma caixinha de lenço. Por quê? Será que eles têm excesso de catarro, poluição do ar, rinite? Se você já foi para os Estados Unidos e consegue desvendar esse mistério, comenta aí que eu quero saber. Aqui meu nariz escorre também toda hora com a troca de temperatura, né? Você sai, tá frio. Porque eu moro na Estônia, caso você não saiba. Eu saio, tá frio. E aí quando eu volto, que tá quente dentro de casa, o nariz escorre. Mas na Califórnia não é assim. É quente. Ai, linda. Nossa, eu amei a escada. A escada é muito ampla. Eu que agradeço. Beijo, mamãe. Ai, queria que tivesse mostrado a parte de fora. Tinha uma piscina bonita ali. Mas eu gostei da casa de Mama Chris. Achei bem chique, viu? A bicha sabe entregar um bom gosto. Eu queria saber o que você achou da casa de Mama Chris. Concorda que Mama Chris tem muito bom gosto? Eu achei esse tour muito resumido. Queria que tivesse mostrado mais coisa. Quarto, o banheiro dela, o closet dela. Que eu sei que tem tour também. E me conta também quais outras casas de famosos a gente poderia ver aqui. Nesse canal da Architectural Digest tem a fazenda do Lenny Kravitz. Que, meu Deus. Eu não comecei a assistir tudo, não. Porque vai que o povo quer, né? Que a gente analisa aqui e tal. Eu gostaria. Eu gostaria, gostaria. Tem da Alessandra Ambrósio. Tem casa da Kylie, a casa antiga. Tem o da Courtney também. Mas é muito fragmentado. Não sei se eu quero... Nossa, porque assim, ele é todo roteirizado. Aí aparece ela na frente da sala e depois entra o decorador falando. É muito confuso. Mas, enfim. Estou aberto a sugestões. Muito obrigado. Me siga lá no Instagram e no Twitter. Arroba Breno Moreru. E no TikTok também. Arroba Breno Moreru. Te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.